Boa tarde, Boa tarde a todos e a todas, 17 de janeiro, 14h43, hoje estamos entrando um pouquinho tarde, mas estamos trazendo o nosso Pedrusson News para essa tarde de domingo, né? Eu sei que você que está nas piscinas da vida, aí nas roças da vida, nas chacras da vida, só vai me ouvir depois, né? Mas eu tenho certeza que você vai me assistir, me ouvir depois. Por enquanto, os que estão por aqui, a gente pede que vá fazendo aí o compartilhamento, né? Para chegarmos a mais pessoas. Olha, hoje a gente vai falar sobre a polícia militar que está prendendo motos irregulares, a gente vai falar sobre as abelhas, o mel de jeremoabo, a gente vai falar sobre as nomeações do Colégio Municipal São João Batista, também no programa de hoje o calendário do Bolsa Família e dois vídeos sensacionais aí, viu? Vamos falar sobre a BR-235-110 e também sobre a igreja matriz, né? Sejam todos bem-vindos. Então, a gente está começando o nosso Pedrusson News especial. Olha, polícia militar de jeremoabo realiza operação para prender motos irregulares que fazem arruaça na cidade. É, a gente sabe que tem aí várias reclamações dessa questão de motos barulhentas e tal. A polícia militar resolveu agir, né? E por consequência disso, muitas motos já estão presas. Na verdade, sob o comando do capitão Robson, da terceira companhia, a polícia militar deu início, neste final de semana, uma operação que visa tirar de circulação das ruas da cidade veículos que causam perturbação do sossego e desordem pública. Aí o nosso Mano Alves, que está publicando essa notícia, de acordo com o comandante, as abordagens irão continuar de forma ostensiva em diversas ações, exatamente para tentar trazer um pouco de sossego aí para jeremoabo, né? A coisa não está fácil, né? A coisa não está fácil e por isso que precisa verdadeiramente... Deixa eu tirar aqui o som. É, e por isso que precisa realmente de uma ação da polícia militar. Parabéns aí à polícia militar, né? Que começa a fazer o seu papel aí de auxiliar a comunidade. Estamos no Facebook, ao vivo. Boa tarde, Jeane, Jeane, nobre aluna. Boa tarde para você também, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso Pedro Son News. Bem, já nesse começo, eu quero mandar parabéns para duas pessoas que sempre estão nos ouvindo aqui, né? Nisse Menezes, parabéns aí, Nisse, né? Lá na... sempre aí na igreja efetiva, aí na igreja, né? Meus parabéns para você, muita saúde, né? Muita paz para você, né? E muita prosperidade é o que a gente deseja para você, viu? E quem está aniversarindo hoje também é a nossa queridíssima Estela, Estela lá da bananeirinha. Meu, boa tarde para você também, viu, Estela? Essas duas pessoas sempre dão... tem um carinho com a gente aí, que está sempre dando uma verificada. Boa tarde para vocês, viu? Bem, minha gente, ó, Dom Guido Zendron, né? Está lançando o seu livro A Força da Presença, aqui em Jeremias, na próxima terça-feira. A Paróquia São João Batista, em parceria com a Rádio Vazabarris, tem a honra de convidá-lo para o lançamento do livro A Força da Presença, do Reverendíssimo Dom Guido Zendron, Bispo de Ocesano de Paulo Afonso. Os livros serão autografados no local. Vai ser no dia 19 de janeiro, terça-feira, às 18 horas, lá na LM, Restaurante Pizzaria, na Praça Belardo Santana. Olha assim, vai ter todo cuidado com relação à questão do coronavírus e não sei o que tal. É uma questão ali que não, né? Não é para demorar muito, é de certa maneira ali, é para ficar um pouquinho, depois, né? Sair e tal. Agora, deixa eu dizer para você, esse livro é muito bom, viu? Vale a pena, vale a pena você ler essa Força da Presença. Na verdade, Dom Guido escreveu quando, agora na época da pandemia, né? Quando ele começou a fazer ali algumas gravações, né? Umas reflexões diárias ali para as rádios e dessas reflexões ele transformou nessa, nesse livro, né? Muito bom, viu? Vale a pena, 20 reais apenas o preço, também o livro está servindo para, de certa maneira, para a igreja também, ele está doando, né? O preço do livro para a igreja e vale a pena você colaborar com a aquisição deste livro, né? Bem, estamos aqui no Pedrusson News, né? Vamos falar um pouquinho sobre as abelhas, né? É, Jerem Moab, aí o centro grande de abelha, né? Maior produtor de mel da abelha, e aqui na região de Juazeiro dos Capotes, né? O mel está realmente aí avançando, viu? Mel, a riqueza jerem moabense, né? Aí fotos de algumas caixas com as abelhas. Pois bem, quando pensamos em abelhas, a primeira coisa que vem em nossa cabeça é a comercialização do mel e seus derivados. Meu abraço, Paiuca Abreu, lá de Brumado, nos assistindo também. Agora, você sabia que as abelhas desempenham um papel extremamente importante para o equilíbrio dos ecossistemas? Pois é, hein? Muitos produtores têm buscado aí. E a comunidade remanescente de quilombos de Juazeiro dos Capotes, em Jerem Moab, gerencia hoje aproximadamente mil melgueiras. Pois é, viu? Tá aí, olha, muita, é, muita gente aí já no mel, a região também quilombola de, 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 dos Queles ali também, né? Tá também com uma produção muito forte. Tá aí, ó, os técnicos da agenda que estão ajudando aqui o pessoal do Juazeiro dos Capotes, né? Junto com os produtores, também aí. É, e você sabia que Jerem Moab é hoje o segundo maior produtor de mel do estado da Bahia? Pois é, em 2019, a produção do município chegou a 474 toneladas, com movimentação estimada de 2 milhões e 846 mil reais. No Brasil, Jerem Moab é o oitavo maior produtor de mel. As informações são da pesquisa de pecuária municipal, divulgada pelo IBGE. Em 2019, os três maiores produtores baianos de mel foram Campo Alegre de Lourdes, aí o segundo Jerem Moab, o terceiro Teixeira de Freitas. Pois é, esse mel aí, né? Que é uma riqueza, rapaz. Jerem Moab tinha que se apropriar desse mel. Tá aí os técnicos trabalhando aí também com mel. Meu abraço pra Ana Gama, também nos assistindo. Aqui tem oito pessoas, mas não consigo ver quem tá, né? Mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Pois é, o mel de Jerem Moab aí é chegando pra valer. Minha gente, a BR-235 ali tá mudando, viu? Aqui no entroncamento, né? Como a gente chama de entroncamento. Dilma dos Anjos, boa tarde. Ali no entroncamento, eu tô, o pessoal que tá comentando aí, que eu tô dando um toque aí, né? Então, ali no entroncamento, tá mudando tudo ali. Sabe que a BR-235 vem de Aracaju pra Juazeiro, e tá encontrando ali a BR-110, ali no entroncamento ali de Jerem Moab, né? Então, eles tão mudando tudo ali, tá fazendo um novo retorno, tá ficando muito bonito ali, vai ser um... Aliás, segundo eu ouvi o engenheiro comentando, é um dos trevos, né? Um dos entroncamentos mais bonitos aqui da região, né? Então, realmente, eu fiz um pequeno vídeo, eu tô ajeitando ele pra colocar no YouTube, mas vou fazer aqui uma amostra de vocês, de como é que tá lá a questão da BR-235 e da 101. Vamos ver. Então, aqui é a BR-235, né? É essa BR-235 que liga praticamente Jerem Moabu aqui a Campos, né? E ela vem desde Aracaju a Juazeiro. Tá aqui em fase de construção, é a estrada pra Nova Ponte, tá aqui, né? Essa ponte que... a gente sabe que tem uma ponte ali sobre o Rio Vaza Barris, né? Uma ponte que vem do Tempo do Império, e ela tá sendo substituída por essa. Então, tá sendo liberada agora a ponte, né? Porque lá na frente tá se fazendo o trevo. A BR-235 tá prevista pra inauguração aí na primeira semana de fevereiro. Então, tá aí a BR-235 tomando forma, né? Aqui é a ponte nova, né? Que sai do rio... sai daquela antiga do Rio Vaza Barris. Aqui também vai passar sobre o Rio Vaza Barris. Mas ela já é mais do lado aqui. Nesse momento está sendo liberado pra atualização. Até porque lá na frente tá se fazendo o trevo, né? Terminando o trevo dessa BR-235. Que liga aqui praticamente ao setão do Paquete Jeremoabo, a Candutos, né? Então tá aqui os carros já passando. Essa BR-235 que deve estar prevista pra inauguração aí agora na primeira semana de fevereiro. Então tá aqui uma visão também desse outro lado, né? Aqui já do sentido que vai de Juazeiro pra Jeremoabo. Tá aí, ó. Os carros passando aqui nessa nova ponte da BR-235. Pois é, essa já é parte da BR-110 que vem ali de Cicero Dantas pra Jeremoabo. E que está sendo também reformado aqui pra um encontro com a BR-235. Os carros que virão ali do sentido Salvador entrarão ali pela direita, né? E subirão aqui, né? Até encontrar lá a pista que vai pra BR-235. Ou seja, tá se mudando praticamente tudo por aqui, nesse trevo. E nós estamos mostrando aqui, né? Como é que vai ficar toda essa questão. Então tá aí, ó. Pra quem vem agora da BR-235, né? Entra aqui pela direita. Os senhores viram aqui um pouquinho pra trás. Tá aqui a entrada. E aqui vai descendo a sentido a Jeremoabo. Paulo Afonso, quem vai pra Salvador e Juazeiro. Então entra ali à direita, né? E aí segue até aquele local que a gente viu lá. Então tá aqui a BR-235 no entroncamento com a BR-110. Então entra ali à direita. Então, olha, tá aí, né? Como tá ficando a nossa BR-235 com a BR-110. A gente fez uma ampla filmagem lá. Vou mostrar depois em detalhes. Mas a gente vai botar um vídeo especial mais tarde. Deixa eu agradecer aqui a Valdemora de Santana assistindo o nosso vídeo. A Marcelo Carvalho. Senira Teixeira. Luísa Rezende da Macena. Boa tarde. Boa tarde pra você também. Um carinho de sempre. Tá aí nos assistindo. Geise Vieira, lá do Vicente, também. Muito obrigado. Todas assistindo aí a nossa... O nosso Pedro Som News. Deixa eu ver o que nos espera agora. O Colégio Municipal São João Batista, né? Tem aí novos quadros de diretores. Pois bem, deixa eu pedir desculpas logo antes que... Porque aqui tudo é uma confusão política, né? Essa imagem aí é uma imagem da gestão anterior, da gestão atual. Exatamente porque não consegui encontrar uma foto mais atual. Eu vou providenciar isso que eu já devia ter providenciado. Eu vou ajeitar aí. Então, não é intenção nenhuma, pelo amor de Deus, hein? Porque esse povo é um negócio, viu? Então, o Colégio São João Batista é o maior da cidade. Teve, como agora foi modificado, né? Nathalie Lins também nos assistindo. Jorge Pereira, meu irmão, muito obrigado aí também nos assistindo. Muda a gestão, claro. Que se mudam também as nomeações. Alguns são confirmados, outros não. Por enquanto, saiu do Colégio Municipal São João Batista. A diretora é Rita de Cássia Barreto dos Santos. Diretora de meio do porte do Colégio Municipal São João Batista. Portaria 167-2021. Agora, retroativa, 4 de janeiro, né? Pela portaria 168, foi nomeada Edna Carvalho Nascimento Vajão, como vice-diretora. E aí, as duas já se mantinham por lá. E houve uma mudança, que agora a nova vice-diretora é Débora Sara Oliveira Silva. Então, cabe a Rita de Cássia, cabe a Edna Carvalho Nascimento, cabe a Débora Sara Oliveira fazer a gestão desse que é o nosso maior colégio, né? Praticamente um pouco mais de mil alunos. E nós, os mais antigos, todos passaram aí pelo Colégio Municipal São João Batista. Eu fui um aluno do colégio com muita alegria, né? Tenho um carinho todo especial por esse colégio. E eu sei que o pessoal que está sendo nomeado aí vai dar toda a atenção a esse colégio, né? Esse forte colégio. Bem, vamos aqui. Eu sempre... Vocês sabem que eu gosto de história, né? E tenho feito, às quinta-feiras, chamando vocês aí, às quinta-feiras, sete da manhã a gente está na Rádio Jeremaba FM, falando sobre a história de Jeremaba. Alisson Santiago também nos assistindo. E eu vou aqui, esse Pedro Sonizo eu faço sábado e domingo. Vou trazer também coisas da história, curiosidades, fatos, né? Causos, história e turismo. Hoje, na igreja, eu fiz uma rápida gravação aqui da Igreja Matriz. Ainda também não está completa, porque eu estou preparando, né? Para colocar lá no canal do YouTube. Mas vou fazer um avante e premieres para vocês. Vocês que conhecem, vai rever. Vocês que não conhecem, vão conhecer um pouquinho só da nossa Igreja Matriz. Vamos ver. Hoje, 18 de janeiro de 2021, estamos aqui na Igreja Matriz de São João Batista, em Jeremaba. Essa igreja histórica de 23 de abril de 1718, é a nossa paróquia. E por aí também vem essa Igreja Matriz. Então, hoje a gente vai fazer um registro, para deixar aí gravado nesse Jeremaba da história, essa história da igreja. E vamos pegar aqui algumas imagens e como a igreja, hoje, no ano 2021, está. Então, aguardem que a gente agora vai complementar a nossa filmagem, fazendo um tour aqui pela Igreja Matriz. Aqui é a lateral, onde se encontra o Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores. Esses santos barrocos, esses santos vieram de Minas Gerais e é bem mesmo da era do barroco. Então, essa é uma lateral, a lateral direita aqui de entrada, para os senhores terem uma ideia. Está aqui, a Igreja Matriz. Aqui também tem a lateral. Aqui o São Vicente. Depois eu digo como é que surgiu essa imagem de São Vicente aqui. Aqui a lateral direita, né? Ali está São Judas. E aqui mais uma visão aqui da Igreja Católica, do altar da Igreja. Eu queria só deixar registrado essa... Aqui, você está vendo isso aqui. É apenas uma mostra de como foi construída a nossa igreja, né? Na base de pedras, de areia, de óleo de baleia naquela época, né? Imaginem, em 1718, terminou a construção dessa igreja. Foi carregado em escravos, né? E aqui tem dois pontos na igreja que se deixou essa relíquia aí, essa história. Aqui o nosso altar. Aqui onde acontecem as celebrações. Tem ali o nosso padroeiro, São João Batista. Vem lá no alto. E aqui mais... Aqui uma visão mais central. Da frente da Igreja Matriz de São João Batista. Aqui em Jeremoabo, no estado da Bahia. Hoje, 17 de janeiro de 2021. Está aqui o marcha de São João Batista, tremulando aqui, né? Pedindo paz para Jeremoabo. Jeremoabo, cruzeiro aqui na frente. E ainda uma visão aqui dessa ala de Jeremoabo, dessa avenida de Jeremoabo. Pois é, aí vocês viram aqui, né? Foi realmente... Eu fiz uma filmagem grande lá, né? Tem muita coisa. Mas não deu ainda para colocar tudo, né? Para fazer ali toda a edição para colocar para os senhores, né? Mas é isso. Nossa igreja, que é belíssima. Eu vou contar a história de alguns santos lá. Por exemplo, como Nossa Senhora de Fátima. Um santo do século XVIII. Está aqui na igreja, praticamente, né? E por um grande escutor português. Está aqui. A cruz, que ainda é dos jesuítas, né? Cada história de um santo desse, como trouxe, a gente vai fazer. É nesse Jeremoabo, na história especial, que vai para o Facebook. Facebook é Pedro Som, som com N. Esse Pedro Som News também vai para lá. Tem tanta coisa boa lá. Veja lá. Quer ouvir a Filar Mônica? Filar Mônica, eu coloquei um vídeo da Filar Mônica cantando de Nelson Medi. E que tudo passa, tudo passará. Menino, show, arrepiante, né? Entre lá no meu canal, se inscreva, me ajude. Compartilhe também esse que está aqui passando, né? Olha, meu abraço ao Antônio Gomes, Edjano e Vajão Silva e Ariston Santana. Assistindo aqui o nosso Pedro Som News. Olha, é uma notícia aí, viu? Divulgado o calendário do Bolsa Família para 2021. Pois é. O benefício do programa será pago sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Então o pessoal sempre fica perguntando aí, né? Tem um novo ano. E aí, como é que vai ser o calendário? Muita gente só me perguntou, né? Quando é que vai pagar? Então, olha, para saber que dia você vai receber o benefício, né? Você tem que observar o último disto aí, né? O último número aí do seu NIS, que está impresso no cartão aí de cada titular, né? E para cada final, há uma data correspondente por mês. Por exemplo, NIS que termina com 1, recebe amanhã, né? Dia 18, está recebendo amanhã aí, né? E por aí vai, olha. Quem, o final 2 vai receber agora dia 19, final 3, dia 20, final 4, dia 21, final 5, dia 22, final 6, dia 25, final 7, dia 26, final 8, dia 27. Final 9, dia 28, final 0, dia 29. Deixa eu me abraçar aqui, Viana Benevides, Vilana Benevides também nos assistindo. Ângela Carvalho, boa tarde, boa tarde para você também. A Daíusa Damasceno, boa tarde para você. Então, isso porque, na verdade, o Bolsa Família não tem uma data fixa realmente de começar, né? Por exemplo, em janeiro começa dia 18, em fevereiro dia 11, em março dia 18, né? Em abril dia 16 e por aí vai. Então, você tem que recortar um calendáriozinho desse, né? E ficar com ele aí porque já facilita, né? Saber que dia você vai receber. Não é isso? Bem, olha, abraçando a vocês, agradeço aí pela atenção, né? Muita gente aqui está nos assistindo. Eu faço mais aquele carinho especial. Vê que a gente está melhorando, né? Estamos com o ABS Estúdio aqui, já interagindo com imagens e vídeos. E agora já estou terminando minha aula de como botar as pessoas para falar também, né? E a gente vai fazer algumas entrevistas durante a semana para trazer aqui, né? Entrevistas de coisas relevantes para a nossa comunidade. Então, mas é assim, são 24 minutos de live. A gente quer entre 24 a 30. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Retransmitam aí. Quem chegou atrasado, entre aí novamente e assista do início, né? Mande para os companheiros aí. Olha, nessa edição a gente falou da BR-35110, que está terminando ali. A gente falou da Operação da Polícia Militar contra as Mortos. A gente falou do Meldo Jeremoava. A gente falou da nomeação do Colégio Municipal São João Batista. E a gente falou do Bolsa Família. Agradeço a atenção de vocês, hein? Até a próxima. Fui!